Petrobras, Banco do Brasil, BNDES, Eletrobras e Caixa Econômica Federal. Elas estão entre as empresas estatais mais bem avaliadas do país. A menor nota neste grupo foi 7,5 para Caixa e a maior 10 para Petrobras. Para chegar a este resultado, foi utilizado pela primeira vez o Índice de Governança das Estatais. Ele leva em consideração 45 itens em três níveis, gestão, ações de transparência e funcionamento de conselhos. A nota média para as 48 empresas avaliadas foi de 4,2. Há um espaço muito grande para melhoria e esse é um efeito positivo do índice. À medida que as empresas vão se vendo dentro do índice e vão vendo onde elas estão falhando, elas vão tendo a oportunidade, vão tendo, na verdade, a necessidade de ir evoluindo. Por isso que é importante a divulgação disso. Neste primeiro momento foram analisadas apenas as empresas estatais que têm um controle direto do governo federal. Na próxima rodada, todas as empresas estatais do país devem ser incluídas e a análise deve abranger pelo menos 149 companhias, de acordo com o Ministério do Planejamento. Com esta ampliação da amostragem, o próximo Índice de Governança das Estatais vai ser divulgado em março do ano que vem. É importante frisar, gente, que eu senti que não existia antes. O Ministério do Planejamento não tinha uma avaliação sobre as empresas, sobre a gestão das empresas. Não havia uma leitura, não havia um mapa para a gente saber quais são as empresas que estão indo bem, quais são as empresas que estão indo mal, onde estão indo mal. A partir de agora o Ministério, o governo, o país tem um mapa do que está acontecendo.